O que é que acontece muito, né? A gente tem uma ideia de que assim, não, é só o lanchinho da escola. Mas se você for contabilizar, são cinco refeições na semana que aquela criança faz daquele lanchinho. Isso aí, quando você faz toda uma somatória, dá uma quantidade de calorias vazias, que isso aí transforma em vários probleminhas lá na frente, como a obesidade que a gente já tá falando. Então, o lanche escolar, sim, é tanto que já tem leis aí que trabalham bastante isso aí na escola pra que você retire esse industrializado, escola que tem cantinas, né? Já temos leis hoje em dia. Então, trabalha bastante isso, tá? Porque o problema da obesidade não é só o sobrepeso, não é só o peso, né, em si. Na realidade, eu sempre falo que o último que eu vou analisar ali é o peso, né? Ele é importante, é. Mas a gente tem que ver aí o que é aquela criança, como é que tá a rotina daquela criança. A questão do... como é que tá a saúde daquela criança. Pra você ter ideia, hoje, eu antes, né, de trabalhar, eu nunca imaginava que uma criança tivesse diabetes. Eu nunca imaginava que uma criança tivesse problema de colesterol, tivesse um problema de pressão alta. Isso aí nunca passou. Pela minha cabeça, eu tenho certeza que pressou, não. Com certeza. É, e hoje, o que eu recebo no consultório, semanalmente, são crianças doentes por conta dos hábitos alimentares, por conta do sobrepeso, obesidade infantil e por aí vai, tá? Lá, ainda, o que a gente vê muito na escola é... Acredito que justificado pela rotina diária dos pais, né, a... Todo aquele trabalho de acordar cedo, preparar mochila, vou deixar na escola, tenho que bater ponto no trabalho. A correria do dia a dia, que isso é comum pra todo brasileiro, né? Então, pra facilitar isso, o pai vai o quê? Vai na loja mais fácil. No industrializado. É. No industrializado. Lá eu não quero dizer que você tá indo na ferida, viu? É. Tô dizendo tudo. No industrializado, o industrializado, além dele ser um alimento de péssimo valor nutricional, calorias vazias, sacia e não nutre, ainda tem um grande agravante, tá? Que a gente ainda não falou aqui. A alteração do paladar, tá? O paladar daquela criança altera. O seu paladar, ele vai de acordo com o que você come. No que, por exemplo, se você come mais doce, ele sempre vai querer um sabor mais adocicado. E sempre sabores mais fortes, mais intensos. E é o que a gente encontra no industrializado. Vai chegar um momento que aquela suga daquele alimento já não vai precisar de fazer mais. Você quer o mais doce, é isso? Mais doce, exatamente. E o que que acontece? O alimento natural, que não tem um sabor tão intenso, que não tem um sabor tão forte, né? Não vai, não tem graça. Não agrada o paladar. E aí que chega um grande ponto, tá? Crianças seletivas. Quando eu falo assim, criança seletiva, você fala, ah, mas criança seletiva, ela é magrinha. Não. A maioria das crianças seletivas que eu recebo, ela vem com dois problemas. Ela vem com a seletividade alimentar com a obesidade infantil. Ela vem com os dois, tá? Com? Por quê? Essa criança, ela não consome os alimentos realmente que podem nutrir elas, tá? Que tem um valor nutricional que nutre. Ela já tem um paladar alterado por conta do mingau que comeu lá atrás, que a gente não recomenda o mingau. É algo que a gente exclui, já é totalmente excluído, né? Então, a criança consome muito alimentos doces e acaba excluindo o natural. E aí começa a consumir os alimentos industrializados, eles são muito pobres em nutrientes, como eu falei, e ricos em calorias vazias. Que vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela criança fique mais cheinha cada dia, né? Ganhe mais peso, venha todo o problema de saúde que eu já falei e selecione os alimentos naturais, que realmente tem valor nutricional que é a greca. O que é a seletividade alimentar? É você rejeitar pelo menos um grupo de alimentos. Quando eu falo grupos, eu falo grupo das frutas, dos legumes, do carboidrato, das leguminosas. Então, por exemplo, você tem uma criança em casa que ela não aceita nenhum tipo de legume, ela já é considerada uma criança seletiva.